Dotada de estrutura adequada para funcionar como restaurante e todas as condições para o quarto da escola e desenvolver cursos voltados ao segmento da gastronomia, além de confeitaria. Além do serviço de restaurante, almoço, jantares e eventos sociais, empresariais e diversos custodios, pela escola do Sibac Mistro, que merece nosso aplauso na cena que gostou, restaurante escola. Música Música Música